Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast, hoje em especial, eu estou com uma dupla aqui, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo agora, acompanhou a perca de um grande cantor, um grande segundeiro, que a gente teve aí na música sertaneja, que foi o Edivan, da dupla Edivan Gisele. E hoje aqui estamos com o Gisele e o filho, Rafael, para dar continuidade aí. Então vamos ver o que eles têm para falar para a gente sobre essa história toda aí e o que vai ter de novidade. Sejam muito bem-vindos, agradeço até já. Obrigada, Deus abençoe. Por aceitar o convite. É uma honra para a gente, a gente fica honrado, muito feliz, né? Primeiro de te conhecer. Obrigado. Era um sonho nosso também, era um sonho do meu pai também e só felicidade, né mãe? É isso aí, muito obrigado. Imagina. Ó, vamos lá. E eu acompanhei ali as redes sociais Edivan Gisele. Isso eu já conheci Edivan Gisele já há um tempo atrás, mas eu conheci pelo Facebook, vi muitos vídeos lá. E agora de um tempo para cá, né, antes da morte do Edivan, eu vi que começou a movimentar bastante as redes sociais, no caso o Instagram. É que hoje em dia, né, a galera da música, né, movimenta muito mais o Instagram do que as outras redes sociais. Sim. E eu percebi que começou a dar um boom ali, né? É. Eu postei um vídeo de vocês e foi muito bem. Eu sei que tinha muita gente que tinha postado bastante coisa de vocês, mas o Instagram era pequenininho ainda, daqui a pouco, 2, 3 dias, já estava lá com 10 mil e foi muito rápido. Só que depois eu também fiquei sabendo através do Edivan que o Dudu Porcena estava dando uma força para vocês lá. Qual que é o papel do Dudu Porcena em tudo isso daí? Ó, o Dudu, vou até se a mãe quer falar. Não, pode falar. O papel dele foi muito importante, né? Foi, acho que foi a primeira pessoa que, sei lá, que chamou a gente, ele gravou dois vídeos, ele nem conhecia a gente, ele, o primeiro vídeo ele elogiava e tudo mais, e falava, escuta, olha que legal. E aí depois, por causa da pandemia, nós ficamos meio afastados. E aí, na pandemia, ele perguntou, onde anda Edivan Gisele? Ah, não, então esse vídeo é mais antigo, então. É, esse é. É. Aí ele perguntou, onde anda Edivan Gisele? E aí nós estivemos em Goiânia e entramos em contato com ele e ele falou, vem aqui que nós vamos gravar, né? E aí foi onde nós conhecemos ele pessoalmente e a Michele, que são duas pessoas maravilhosas. O Dudu foi uma benção de Deus na vida dos meus pais. Essa, acho que é a palavra que define mais. A gente não sabia mexer no Instagram, a gente nem tinha Instagram, né? É, por isso que eu falei que eu conheci mais da época do Facebook. E a gente estava indo embora de Goiânia, nos 100 quilômetros, aí meu pai mandou mensagem e falei, pai, chamou o Dudu. E aí o Dudu falou, cara, eu estava na academia, mas onde vocês estão? Vem pra cá, a gente voltou. E aí ele foi escrevendo, foi, 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 escrevendo a história dos meus pais de novo, sabe? Porque ele falou, vocês têm Instagram? Ele falou, não, não, tinha com o quê? Acho que 30 seguidores. É, né? Ele falou, vou montar um Instagram pra vocês, posso? Eu pesquisei hoje. Na época, que começaram a mandar esse vídeo de vocês pra mim, um monte de gente mandando. Aí eu pesquisei e tinha, tinha um outro perfil lá. Não sei se era de vocês ou de outras pessoas, mas... É, na verdade, a minha mãe, ela cuidava dessas coisas pra gente. Porque a gente não sabia nada. E ela sabia um pouquinho e ela ia cuidando. Mas, quando foi em 2016, ela faleceu. E ali ela levou todas as senhas que ela tinha de Facebook, de Instagram, de tudo. De YouTube, tudo, levou tudo com ela e nós ficamos sem nada. E pra poder fazer outro, era uma burocracia, porque tinha que ver quem era, tudo certinho. E eu, a testar de óbito da minha mãe e tudo mais. E aí conseguimos, teve a pandemia, nós ficamos tudo parado, né? Então aí nós não mexemos mais, porque a gente também não sabia. Aí o Dudu recomeçou. Aí o Dudu... Dudu e a Michele, né? Aí, mas no caso dessa aí de vocês lá? É, a gente foi pra lá, na realidade, falaram, ó, tem um aniversário pra vocês cantarem, né, mãe? Isso, chamaram a gente pra cantar. Aí a gente... É onde? Ah, em Goiânia. Não, então vamos, vamos legal. E aí a gente chegou lá. Na hora que a gente chega, meu, aniversário do Guilherme. Da dupla Guilherme. Aí eu falei, ah, zoeira isso aqui, não é possível. Mas no caso não foi o Dudu. Não. Ah, tá. Não, foi um rapaz que chamou, que conhecia meus pais. E aí a gente chegou lá, a gente meio que não acreditou, né, mãe? Pois é. E são também duas pessoas maravilhosas. Que eles são, um ser humano. Que eles são humildes demais. E a simplicidade pura, 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 pura. É simplicidade pura os dois. São maravilhosos, são seres humanos que... Meu, que lindo, sabe? Você fala, Deus abençoou certo, porque... São... Fazem jus a... A sucesso. A tudo que eles gostaram, né? É, são duas pessoas maravilhosas, sim. Aí vocês foram lá pra... É, a gente foi no aniversário, vamos fazer um show. Aí a gente chegou lá e... Eu falei, pai, vamos pra cima. É o aniversário do homem mesmo, vamos cantar. E aí, graças a Deus, eles cantaram e... E o pessoal gostou e cantou aquilo que... Que meu pai e minha mãe sempre amou cantar, sabe? Que é o sertanejo, é o que a gente gosta. É o que a gente sempre fez. E o pessoal gostava lá também. E aí foi... Fizemos uma resenha legal, né? Foi até... Acho que foi o show mais longo que meu pai e minha mãe já fiz. Porque eles cantavam, tipo, uma hora e meia, duas horas. É, aí no final um cantava com um, o outro com o outro e assim foi. Foi uma bênção. E aí a gente conheceu o Dudu lá também, nesse... Nesse... Ao longo desse dia, né? É, a gente foi visto alguma história, alguma coisa e viu que vocês estavam lá. E a gente mandou mensagem. Dudu, nós queremos te conhecer, Dudu. Estamos em Goiânia, Dudu. Deixa nós te conhecer, porque a gente se sonha também. E aí o Dudu, puta, recebeu a gente de braço aberto. Ele e a Michele. E aí foi no outro dia e falou, vocês não querem gravar? Vamos gravar uma entrevista. Ela falou, misericórdia, vamos gravar, né? Aí fica aqui, procura um hotel, dá um jeito. Já tá lá. Ela não dorme aqui. Falou, não, pelo amor de Deus. Cara, eles são sensacionais. Aqueles dois... E nós tivemos o contato com eles dois, aquele dia que nós fomos lá e gravamos. E depois fomos embora e parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E o Edivan acabou ficando muito pouco tempo, assim, junto com eles. Aí, quando o Edivan faleceu, eles saíram de Goiânia e foram lá em Rio Preto. Teve com nós juntos. É, são momentos que a gente não esquece, sabe? Ele começou quando... A gente concentra pra não chorar, né? Quando tudo aconteceu, que o velório começou, eles chegaram, eles falaram, Rafa... O corpo chegou um pouco antes, eles falaram, Rafa, a gente vai chegar até o horário. Eles chegaram junto com a gente e até o final eles ficaram junto com a gente. Então, isso a gente não tem valor, não tem nada, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai levar pra vida inteira, essa gratidão. É o que a gente tem pelo Dudu e pela Mexeira, gratidão eterna. E eles que tomavam conta, então, Dudu, no Instagram lá, eles que fizeram... Ah, ensinava a gente até postar, né? A gente falando, Dudu, é isso? Eles falavam, cara, é isso. Nossa, e o Edivan tava feliz, porque ele falava com o Dudu, como é que eu faço, Dudu? Ele veio aqui pra mim, não sei o que. E o Dudu ia dando as coordenadas pra ele e ele ia fazendo. Ele tava muito feliz, muito, muito feliz com o que tava acontecendo, né? Porque foi coisa bem rápida mesmo. E aí, num certo dia, foi dormir e no outro dia eu já não tava mais aqui, infelizmente. Ele falou, eu falei com ele, assim que eu postei o vídeo, ele mandou a mensagem pra mim, né? E aí eu respondi, ele tinha feito já o convite pra vocês estarem aqui, né? E... Mas depois, ó, veio aquela correria toda e falou, não, vamos marcar sim. Aí acabou que não deu tempo, né? Bom... É... Tá. Tá.